Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre 3R Petroleum, a gente tem aqui RRRP3, é o código de negociação das ações dessa petrolífera. Veja, R$32,11 é a cotação deste momento, diminuiu para R$32,10, mas ela vem subindo aqui R$6,54, somente no pregão de hoje tem notícia que está influenciando essa alta, mas a gente vai fazer uma análise rápida aqui, mostrando para vocês aí os últimos pontos que não comentamos, fazendo também aquela análise de indicadores e mostrando para vocês um pouco mais sobre a companhia. Veja só, uma alta de R$2 não é brincadeira, nos últimos 5 dias é exatamente essa alta, a gente teve tempo de estar comprando nessa mesma cotação e já estendendo um pouco mais aí a gente vem para um cenário de queda de R$1,00, ou seja, pode ser um movimento comum ou será que de fato está sendo impulsionado somente por essa notícia? Olha só, para vocês verem que quando a gente estende ainda mais aqui nos últimos 6 meses é possível observar uma queda de R$14,93, caindo R$5,64. Antes de eu continuar, eu queria pedir você, chega para cá, está chegando por aqui agora no nosso canal, inscreva-se e ativem o sininho de notificações para não perder os nossos próximos vídeos. E claro, se você gostar do nosso conteúdo, não esquece de meter o dedo no like e deixar o seu gostei, clica no joinha e no botão de inscrever-se. Meus amigos, qualquer dúvida ou sugestão também deixem para mim logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Temos aqui que nos últimos 12 meses a situação não é diferente, são R$0,78 de alta e sobre dividendos, não tem dividendos aqui nos últimos 12 meses. Lucas, como assim não tem dividendos? Para pagar dividendos, ela tem que ter um resultado e recentemente foi que ela apresentou um lucro, mas coisa pouca. Veja que ela teve um prejuízo, como vocês podem estar aqui observando, prejuízo no primeiro TRI de 2022. Já o EBITDA totalizou R$155,6 milhões. Agora, o EBITDA teve uma redução, mas pelo menos ela teve um lucro. Já saímos ali de um prejuízo. Mas lembrando que eu mostrei para vocês também, tem vídeo no canal sobre o primeiro TRI de 2022. Esse prejuízo tem sim aqui os seus motivos. Continuando, veja rapidamente. Ela reverteu esse prejuízo de R$335 milhões, onde o consenso refinit apontava para um lucro líquido de R$52,2 milhões. O resultado foi beneficiado principalmente pela redução de perdas financeiras, que foi o que levou a esse prejuízo. E também a receita vem aumentando. Já o EBITDA, já mostrei R$155, uma redução de R$21,6, abaixo do R$263, que ela teve lá no primeiro TRI de 2021. E olha só, receita líquida R$573, crescendo 52%. Geralmente, quando cresce receita, cresce lucro pelo menos um pouco. Mas não foi o caso. Ela tem que melhorar margens. Reduzindo percas financeiras, ela vai conseguir ainda mais apresentar um resultado melhor e lucro para os próximos trimestres. Veja que a gente tem também um custo de extração médio de R$23,1 por barril. Veja só, crescimento aqui, meus amigos, de 130%. Isso não é bom. Não é bom. Viu? Resultado líquido foi negativo, R$18,2. E o lucro bruto, R$204 milhões. Despesas gerais, infelizmente, tiveram também crescimento. Isso não é bom. 45,5%. Já o CAPEX, investimentos que ela realizou, crescimento de 164%. Isso é bom. Gastou quase R$170 milhões. Se ela está investindo, ela vai colher lá na frente. Pelo menos é o que a gente espera, que ela colhe lá na frente. Esse investimento, muitas vezes, ele vem para poder agregar, reduzindo custo de extração, modernizando e, às vezes, implementando soluções tecnológicas, reduzindo o custo de mão de obra. Ela reduz também o que? Gastos e despesas gerais e administrativas. Então, esse investimento, ele sim, feito de uma maneira adequada, ele pode agregar bastante e impactar positivamente os nossos próximos resultados. Isso era o que eu tinha para falar sobre resultados. Vamos lá. Notícia que vem aqui no dia de hoje. aquecendo, 3R Petróleo teve alta de 64,4% na produção consolidada do mês de junho. E os analistas enxergam, eles estão vendo uma virada para a petroleira. Uma ação que vem aqui, meus amigos, ganhando cada vez mais destaque. Está subindo no pregão de hoje. Basicamente, a gente tem, sim, uma recuperação e também essa notícia veio para poder impulsionar. Olha só para vocês verem. Ela registra ganhos expressivos neste pregão e ela informou a produção média diária dos oito polos que ela opera, totalizando aqui mais de 45 mil barris de petróleo. Muito bacana. O que representa um aumento de 64%. Do total, a parcela referente à produção diária foi de 35,5 mil barris e a produção de gás 9,9. Os dados de produção são preliminares e não auditados. Ok? Aí a gente fica ali, né? Confia, não confia, confia, não confia. Mas seguimos por aqui, ó. A empresa detinha participação de 35% no polo pescada que era operado pela Petrobras. Pronto. Notícia que pode o quê? Ser positiva? Fechamento do segundo trimestre. A gente tem aqui, ó, julho atualmente. A cada três meses fecha um trimestre. Isso é o óbvio. E com esse crescimento, por que está subindo então, Lucas? Pela expectativa de termos aí um lucro ainda maior, ok? Se aumenta a produção, consequentemente a gente espera que aumenta a receita e aumenta lucro. Mas não é bem assim que funciona. Eu expliquei para vocês. Será que o custo aumentou? Que a despesa aumentou? Que o gasto aumentou? A gente tem que avaliar isso. Porque se tiver aumentado além do crescimento da receita, aí a gente tem a queda, né, meu patrão? É assim que funciona. Continuando, vamos lá. A gente tem aqui agora no site Status Invest. É possível a gente observar que a menor cotação foi R$27,00 e a maior R$51,00. Isso nos últimos 12 meses. Atualmente você está pagando aí R$32,00, né? Começamos o vídeo a menos de R$32,00 e a ação não para de subir, ok? Mas a gente não sabe se isso vai permanecer na próxima semana. Veja que temos também preço-alvo aqui atualizado. Uma hora atrás, a galera já está aqui de olho, ó, marcando R$40,00 e R$50,00 para os próximos 12 meses aí. Segundo a Gold Massacks, uma recomendação de compra, beleza? Olha só, para poder fechar, vamos visualizar agora indicadores. A 3R Petróleo vem com 100% de tag along e liquidez de R$172,00 aqui, né? Milhões diariamente. Lucas, e está barato, está caro, está barato, está caro? O preço, meus amigos, está aqui um pouquinho acima, mas eu chamo a atenção para vocês pelo seguinte ponto. Aqui, a gente não tem risco de governo, governo de colocar a mão, isso e aquilo. Então, não tivemos, desde 2020, o ano que a gente tem aqui um registro no Status Invest, um PVP abaixo de 1. É um PVP aqui, né, de 1,80, ele está maior, meus amigos, aqui de 2021 para a frente, mas ainda é mais ou menos ali a média da companhia. O PL de 17, praticamente, o lucro por ação também segue interessante. Cresce receita, mas não vem conseguindo apresentar aqui um crescimento de lucro. A receita vem crescendo bastante. É por isso que muita gente confia e acredita no potencial da companhia. E, a partir do momento que ela consegue transformar essa receita aqui cada vez mais em lucro líquido, isso aqui, meus amigos, é uma bomba. E, a qualquer momento, pode explodir para cima, viu, subindo bastante. Tem que melhorar o quê? O retorno sobre o capital que ela está investindo. Ela está investindo bastante, mas não está obtendo esses retornos, né? Isso acontecendo, podemos esperar ótimos resultados. Sobre dividendos, veja que nunca houve, não registra aqui ainda de proventos na companhia. Também, nem bonificação, nem grupamento, nem desdobramento, nada ainda aconteceu, ok? Então, se você gosta somente de empresas de dividendos, talvez 3R Petroleum não seja para você. Agora, se você tem aí credibilidade em acreditar na companhia para o longo prazo e tem paciência, óbvio, pode ser aí uma ação interessante de você estar estudando e agregando no seu portfólio, se você gosta desse setor. Lembrando que é um setor de commodity que pode ser afetado aí por variações cambiais, né, do dólar e também pelo petróleo. Veja que temos registro desde 2020 aqui e as ações já chegaram em diversos momentos acima do patamar de 45 reais. Então, uma alta, meus amigos, de 50%, ela é totalmente possível a depender aí de um cenário. Veja que ela dá diversas vezes essa porrada para cima aqui, ó, ultrapassa os 45 reais e depois corrige, ultrapassa e corrige. Para a galera que gosta de fazer aquele led swing trade, pode ser também uma ação interessante aí de você acabar analisando. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Quem gostou, não esquece de deixar o seu gostei, inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dúvida e sugestão nos comentários. Um forte abraço. Uma ótima semana, meus guerreiros, e bons investimentos. Até a próxima. Tchau, tchau.